Olá, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Alves aqui com vocês. Vamos iniciar o nosso ano letivo 2021. Espero que todos vocês estejam bem. Eu vou trabalhar com as turmas do oitavo ano A, nono ano A e nono ano B, tá? Então, espero que esse ano a gente possa aproveitar o máximo, aprender bastante, conversar, discutir muitas coisas, tá certo? Estou aqui para ajudar vocês no que precisar. Espero que vocês iniciem o ano com muita coragem, muito entusiasmo, vontade de aprender, porque por mais que a gente esteja passando por um momento difícil, mas o que a gente puder fazer com vocês, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham muito aprendizado esse ano. Estamos aqui. Participe dos grupos, participe das aulas, que você vai conseguir aprender o máximo possível, tá bom? Então, seja muito bem-vindo de volta. Estamos aqui, tá certo? Então, pessoal, a gente vai fazer uma atividade que é o seguinte. Eu vou passar aqui para uma tela, tá? E eu quero que vocês acompanhem. A atividade vai ser o seguinte. Vocês, eu vou enviar um link para vocês, vocês vão abrir esse link pelo celular ou pelo computador, tanto faz. e aí você vai, primeiro, você vai assistir esse vídeo. Após assistir esse vídeo, vocês vão fazer um comentário, tá? A respeito do que vocês assistiram no vídeo e do que você espera que seja esse ano letivo 2021, tá bom? Expectativa de aprendizagem, o que você deseja aprender, o que mais você quer aprender, o que você espera realmente de 2021, do ano letivo 2021, tá bom? E para isso, pessoal, o que vocês vão fazer? Olhem, aqui no canto direito inferior, você está vendo o sinal de mais. Você vai clicar nesse sinal de mais. Após você clicar nesse sinal de mais, aí vai abrir essa janela, está escrita título. No lugar do título, vocês vão escrever o nome de vocês e sobrenome e a turma. Assim, ó, por exemplo, Marcelo Alves, e aí vocês dão um espacinho, né? Coloca a turma, por exemplo, oitavo ano A, você vai escrever oitavo ano, né? Ah, após você escrever isso, vocês vão dar, ó, escreva algo, aí você clica duas vezes. Aí vocês vão escrever aqui o que vocês esperam do ano letivo 2021, baseado no que vocês assistiram o vídeo também, tá? Aí, por exemplo, você pode escrever aqui, ó, gostaria de aprender muita matemática, ó. Então, gostaria de aprender muitos conteúdos, muito sobre matemática. Vamos colocar assim, muito sobre matemática. Aí fica a critério de vocês. O que vocês viram no vídeo e o que vocês esperam para 2021, tá? O ano letivo 2021. Após você finalizar, você coloca um ponto e basta você dar enter, aí seu comentário já vai ficar aí. Dar enter não, você clica fora, tá? Clica fora da tela e aí seu comentário já vai ficar aqui dessa forma. E aí eu vou receber, tá certo? Se você quiser curtir seu comentário, ó, ou melhor, aí depois eu vou curtir seu comentário, né? Tá certo? Então, é isso. Espero que vocês estejam bem. Um grande abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.